Amores, tudo bem com vocês? Bora trabalhar, fazer mais um vídeo que é com porta guardanapos, lindo de bonito, certo meus amores? Se vocês gostar, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para o canal, tá bom meus amores? E bora lá aprender essas coisinhas lindas de bonita. Olha que coisa mais fofa esse porta guardanapo aqui, olha, simples, fácil de fazer, rápido, muito, muito lindo, ó, que coisa mais fofa. Olha isso aqui, que coisa mais linda, tá vendo meus amores? Muito, muito lindo, simples e lindíssimo. Olha o outro que eu fiz com a florzinha, olha isso aqui, tá? Que coisa mais linda. Deixa eu ver o outro aqui, olha isso, simples e lindo. Gente, isso fica lindo e maravilhoso, é fácil de vender para a época do Natal, é coisa para noivas, né, casamento e tal, que vai fazer a festa, vai ter os lenços. Então, usar isso aqui, olha, é muito chique, eu amei, olha isso, que coisa mais linda, meus amores, olha. Olha, usei aquela florzinha linda de bonita, ó, olha que fofo. Um acabamento perfeito que ficou. Então, vamos fazer essa coisinha linda de bonita. Ah, esse verdinho aqui também fica lindo, nenhum outro aqui, ó. Deixa ver. Você pega o lenço, faz isso aqui, super, super fácil, ó. Encaixa aqui, ó, opa, que coisa linda, maravilhosa, olha isso, olha que fofo, tá? Ele pode ficar bem redondinho aqui, interessante que ele fique assim, ó, exatamente assim, muito lindo nessa cor. Tá vendo? Ficou perfeito. Você pode fazer esse aqui, que eu estou fazendo pra mim, eu vou fazer ele nessa cor aqui, ó, dessa tela. Vou mostrar pra vocês. Ela é uma cor cinza, essa cor, que vai ficar perfeito com esse bordadinho aqui, ó. Simples, vai ficar perfeito com esse bordado e um douradinho que eu quero usar nele, que é esse mesmo douradinho que eu usei, ó, nesse daqui, ó. Vai ficar lindo com essa perola douradinha, lindo de bonita, que eu vou fazer pra mim, que eu fiquei apaixonada. Então, meus amores, eu vou fazer esse modelinho aqui. Olha como é que ele fica, eu amei, porque fica, ó, durinho, perfeito, tá vendo? Ó, fica durinho, muito fofo. Vou fazer esse daqui, tá? Muita gente já conhece, já sabe como fazer, né? Nós artesãs já sabe qual caminho começar. Vê assim, dá uma olhada e já sabe qual caminho começar. Mas, quem não sabe ainda, está chegando agora, é tudo muito difícil. Eu tenho um vídeo que já ensinei a fazer essas florzinhas, tá? Que é essas florzinhas aqui, ó, linda de bonita, certo? Que é colocada aqui, ó. Mas, eu vou ensinar a fazer. Então, vamos precisar. Aqui, eu vou fazer esse modelinho, mas na cor branca. Então, eu vou precisar de pérola 10, pérola 8, que é a branca, pitanga e entre meio de número 6. Nalho 035 ou 40. No meu caso aqui, eu estou usando 40. Tá, meus amores? E a agulha, de preferência, sempre é bem pequenininha, bem fininha, olha. Olha, eu me engano muito com o número das agulhas. Eu misturo tudo, elas têm uma numeração, tá? Mas, essa é pequenininha, fininha, que cabe a pérola de número 3. Passa aqui no fundinho dela. E, bora lá começar. Aqui, ó, eu já coloquei aqui 6 pérola e 6 entre meio. Tá vendo? 6 pérola 8 e 6 entre meio de número 6. E o nalho, eu peguei aqui mais ou menos 1,30m, que eu sou um pouco exagerada, tá? Aí, vamos aqui, ó, pro nozinho. Vamos pra esse nozinho aqui, ó. Fica perfeito. Aí, mais 1, e 2, e 3 nozinho. Opa! Tem que entrar nesse meio aqui certinho. Não vamos esconder o nozinho não, tá, meus amores? Porque se esconder, depois vamos ficar com dificuldade de entrar na pérola. Ó, mais um nozinho. Mais um. Ó, corto o excesso, que eu escondi aqui meus alicates, ó. Tá escondidinho aqui. Vamos precisar de um alicate de corte ou tesoura. E um alicate de apertar, porque de repente precisamos puxar, é, com a ajuda do alicate, né? Tá aqui, ó. Opa, cadê minha agulha? Ó. Cortei o meu nalho aqui. Venho aqui, ó. Dentro de duas pérolas. Cortei dentro de duas pérolas. Já vou colocar o meu miolinho aqui, ó, que eu prefiro. Tá? Essa é a 10. Ó. Vou botar uma coisinha bem combinando, porque eu posso usar com esse guardanapo. Tá? Eu posso usar com o branco. Opa. Ó. Meu nalho saiu nesse meio aqui. Eu pego minha pérola. Venho aqui, ó. No meio. Assim, ó. E vou pra lá, ó. Entro aqui. Entro em meio. Na outra pérola. Ó. Volto com ele, ó. Saiu aqui, ó. O nalho. Eu volto com ele dentro da pérola. Ó. O nalho tá desse lado aqui. Eu já venho com esse, ó. Pro outro lado aqui, ó. Pra ela ficar bem no meio. Certinho. Ficar bem bonitinha. Ó. Entro no entremeio. Quando eu achar o buraco, eu consigo. E mais a pérola. Certo, meus amores? Ó. Agora, vou com quatro, é, três pérolas. De número oito, né? Que é a que estamos usando. Ó. Tá saindo desse lado. Tá? Eu venho e entro dentro desse aqui, ó. Deixa eu ver. Dá uma ajeitadinha nessa câmera pra ficar mais de perto. Então. Eu tinha saído com o meu nalho aqui, ó. Desse lado aqui. Faço isso aqui, ó. E subo. Nenhuma pérola. Opa. Ó. Subo em uma pérola. Na outra aqui do meio. Ó. Vou com mais três pérolas. Nada mais, nada menos que a cabecinha de Mickey que a gente já está acostumado a fazer. Ó. Mais três pérolas. Está saindo desse lado. Ó. Desse lado aqui. Eu venho do lado contrário. Ó. Faço isso aqui, ó. E subo em uma pérola. E na outra pérola do meio. E vou ajeitando pra ela ficar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mais uma vez. Mais uma vez. Ó. Está saindo desse lado. Eu venho desse lado. E puxo. E sempre ajeitando pra ela ficar bem durinha. Subo nessa pérola. E vou adiantar e já volto com vocês, tá? Tá? Então... Parei aqui aonde eu queria chegar. Né? Você vai contar as perolinhas, ó. Não vai contar aqui da base não, tá? Vou explicar como você deve contar. Pra ficar um tamanho perfeito com a pérola 8. Que você também pode fazer com a 6, com a 10, né? Mas pra ficar perfeito com a pérola 8. Você não vai contar aqui da base, tá? Você vai contar daqui, ó. As perolinhas do meio não é da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Você vira aqui. Ó. Virou. Põe uma pérola. Ó. Uma pérola. Tá? Só desse lado aqui. E entra aqui no meio certinho. Tá vendo? Onde vai ficar a outra, ó. Tem essa, a do meio aqui. E mais essa aqui. Então, ó. Coloquei só uma pérola. Meu nalho está saindo do lado de cá. Potei uma pérola. E vou entrar ao contrário. Nessa daqui, ó. Pra cá. Ó. Parece que tá torta, né? Vamos lá. Coloca mais uma pérola. Ó. Tá vendo que ela vai se acertar? Puxo direitinho, ó. Vou puxar ela direitinho aqui. Tá? Ó. Vou juntar ela com essa outra. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha aqui. Botei ela aqui. Entrei nessa aqui do meio. Não é nessa. Opa. Não é nessa, ó. Entrei na pérola aqui do meio, ó. Olha como ficou, ó. Ela se encaixa. Essa daqui. Se encaixa aqui. Então, agora, eu vou juntar ela pra ela ficar bem juntinha, bem lindinha. Que é sempre apertando, tá? Tudo é jeitinho. Vou passar aqui de novo, ó. Subindo na pérola. Você pode pensar que não vai dar certo porque ela fica muito molenga. Mas você vai tá passando de novo. Passa nessa outra aqui, ó. Da base. Ó. Só na pérola. Tá vendo? Aquela parece que se desfaz. Mas não é. Olha. Tá vendo aqui? É só ela se encaixando. Chegando no jeito. Aí, aqui, ó. Ela tá apertadinha, ó. Tá apertadinha, ó. Vou segurar aqui. E aqui, nesse meio, ó. No buraquinho aqui. Passei com a minha agulha. Certo? Ó. Aí, a agulha está aqui. A linha está aqui, ó. Enrolada no meu dedo. Aí, eu vou passar uma vez aqui, ó. Opa, ela enganchou aonde? Ó. Puxei. Dei um nozinho. Tá vendo? Dei um nozinho. Agora, eu vou passar mais uma vez com a minha agulha, ó. Nesse meio aqui, ó. Dá pra vocês ver? Ó. Entre uma pérola e outra. Aí, vou fazer isso, ó. Um. E dois. Ó. E puxo com jeitinho. E vou dar mais um nozinho. Ó. Puxei. Dei mais um nozinho. Agora, eu vou esconder. Passar por dentro dessa pérola. Né? Que o no tá aqui. Vou passar aqui, ó. Opa, que meu lado tá querendo sair. Ó. Puxei. Puxei. Escondi. Meus amores. Está perfeita. Certo? Então, agora, eu venho com a pitanga branquinha, ó. Opa. Aqui, ó. Com a pitanga. Ó. Vamos começar daqui, ó. Meu nalho saiu aqui, nessa pérola. Agora, uma pitanga. Entro na pérola da frente, ó. Opa. Entrei na pérola da frente. Ela ficou assim, tá vendo? É um acabamento pra esconder o nalho, não ficar aparecendo e fica lindo de bonito. Fica perfeito. Aí, ó. Saiu aqui. Mais uma pitanga. Entro na próxima pérola, ó. Ó. Sempre na próxima, tá? Ó. Ó. Saiu aqui, certo? Mais uma pitanga. Entro na próxima pérola. Mais uma pitanga. Entro na próxima, ó. Sempre desse jeito. Ela vai ficando entre uma pérola e outra, tá vendo? Ela fica nesse meio. Eu já fiz esse procedimento, mas foi em chinelo e não foi com a pitanga. Foi com pérolazinha pra preencher esse meio. Que eu prefiro. Também fica bonita, sim. Mas a linha sempre aparece, né? Então, eu prefiro assim. Aí, ó. Mais uma pitanga. Entra na próxima. É super fácil, gente. É rápido aqui, ó. Só tô demorando um pouquinho porque tem que ficar nos detalhes explicando. E você explicando, você esquece. Não adianta. Sempre quando a gente tá ensinando, dá uma esquecidinha. Ó. Aqui aconteceu alguma coisa, que a bichinha entrou ao contrário. Deixa só ver o que que houve aqui. Que ela tem que entrar. Só embolou a linha aqui. Eu vou ter que tirar. Ó. Desembolei o nylon. Desembolei o nylon. Opa. Aí, ó. Sempre assim. Entrando na próxima. Aqui eu só desembolei que era pra ela entrar. Pega mais um. Gente, sem nenhuma mentira. Dez minutos, você faz uma porta guardanapo desse. Dez minutos. Olha. Cheguei. Aqui no final. Ó. Tá vendo? Esse lado tá todo preenchido. Então, ó. Cheguei no finalzinho aqui. Eu vou entrar com a minha agulha. Na base aqui, ó. Na florzinha, tá? Em uma pérola só. Só na pérola. Não entra no entremeio. Só na pérola. Saí na pérola. Entro na outra pérola. Vindo pra cá. Que é pra voltar o trabalho. Ó. E vou continuar agora de novo. Com a pitanga pra encher. Preencher esse espaço aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Perfeito. Mais uma pitanga. Ó. O nalho está saindo dessa aqui. Eu entro na próxima. Tá vendo? Ó. Super fácil. Ó. Sempre na próxima. Ó. Muito fácil. E linda. Porque euzinha estou apaixonada... Com isso aqui. Ó. Sempre no próximo. Opa. Chegando aqui na última. Vou entrar aqui. E na próxima. Como sempre. Vou entrar na base. Nenhuma pérola só. Da base. Não entro. Não entro no entremeio. Só na pérola da base. Volto. Na pérola. E agora. Eu vou sair aqui. Vou entrando nas próximas pérola. Na pérola. E na. Pitanga. Aí já. Outra pérola lá na frente. Ó. Já sai na outra pitanga. Você pode ir uma por uma. Tá bom? Ó. Só. Pra fazer o arremate. Aqui pra baixo. Não vai ficar aparecendo. Mas pra andar mais um pouquinho só. Sabe? Ó. Opa. Onde prendeu aqui. Ó. Passo aqui na pitanga. Tá, meus amores? Agora. Vamos. Dar um nozinho aqui. Ó. Vou passar com a minha agulha. Entre a pitanga. E a pérola. Ó. Vou dar um laço devagarzinho. Ó. Um laço. Né? Um nozinho. Aí vou passar de novo. Entre a pérola e a pitanga. E. Ó. Mais um nó. Nó. E dois. E dois. É. Passa no meio do lacinho aqui, ó. Dois. E três nozinho. Puxo. Vou entrar na próxima pérola. Pra esconder o nó. Vou puxar. Ó. Tá vendo? Deu até um estalinho. Puxei. Agora, bem aqui no cantinho, eu vou cortar. E ficou assim. Essa coisa linda de bonita. Né, meus amores? Perfeito. Olha só que coisa linda. Estou encantada. Depois, eu gravo vídeo mostrando os outros modelinhos. Olha. Que lindo. Perfeito. Perfeito. Olha que coisa mais fofa isso aqui, meus amores. Tá vendo? Olha como ficou perfeita a combinação. Olha. Olha que coisa mais linda. Perfeito. Então, meus amores, se gostaram, deixa o seu like, seu comentário, porque vou ficar super feliz que essa coisinha linda de bonita. Certo? Ó. E bora trabalhar e que seja um sucesso para nós. Tá, meus amores? E crédito a todas as artesãs que faz, né? Todas as artesãs que fazem essas coisas lindas de bonita. As meninas do YouTube fazem. Cada uma cria um modelinho, copia da outra. Então, tem muito, muito porta guardanapos por aí que estamos fazendo. Então, crédito a todas as artesãs, todos os artesãos, né? E beijinho para todos. Que Deus abençoe todos, todos, todos mesmo de coração. Tá bom, meus amores? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, meus amores.